Olá, bem-vindo novamente ao curso Typescript aprendendo junto. Vamos fechar então essa nossa parte de tipos e nós só temos mais duas coisas para falar. Primeiro é, imagine que nós estamos utilizando esse n, nós temos uma string aqui, mas nós sabemos que esse var1 aqui é uma string, então lembre-se que o n pode receber qualquer coisa, mas assim como nós temos no java o cast, nós também temos o cast aqui no Typescript para forçar e dizer para o nosso compilador que nós sabemos o que estamos fazendo. E é bem simples, vamos criar aqui uma variável, vamos chamar ela de string length e vamos falar que ela é do tipo number. Tem duas formas de você fazer o cast no Typescript, uma é você colocando aqui entre sinal de menor e maior, por exemplo eu vou falar que se var1 é do tipo string, então var1, ops, e agora que eu sei que esse var1 é uma string eu posso chamar os métodos string, então toLowerCase, bold, blá blá blá, só que o que eu quero é o length, por exemplo, ou, sabe que eu não sei se existe o método var1, vamos ver, posso fazer da seguinte forma, posso falar aqui que o var1 como as string to uppercase, mas aqui não é number, aqui é string, e nós podemos colocar aqui console.log, string length, ctrl d, string to, opa, string uppercase, vamos para o nosso index.html, vamos executar, respectelement, console, e temos aqui o length, a string com uppercase, então o cast pode vir a ser muito útil aí em um futuro próximo. E a última coisa que nós temos para falar sobre tipos é o famoso varargs lá do nosso querido Java, que aqui ele é chamado de rest parameter, bom, da mesma forma que lá no Java, o rest parameter, que é o nosso varargs, ele tem que ser o último argumento de uma função, então imagine que nós temos uma função chamada add2, nós temos um tipo aqui, vamos chamar v1, que vai ser string, imagine que você quer um, passar vários valores, independente do tamanho, então se você criasse um array, você poderia fazer dessa forma, v2 number, lá na chamada vai mudar um pouquinho, então vamos dizer que ele não vai retornar nada, void, vamos criar aqui um let sum, number, recebe zero, vamos criar um for, let i recebendo zero, e menor do que v2.length, e mais mais, sum, mais igual, number, oops, v2 na posição i, e vamos colocar aqui no finalzinho uma mensagem, console.log, v1, mais sum, .tl, então tem essa função add2, vou chamar aqui, add2, para executar assim que esse javascript se o arquivo javascript for carregado, vamos colocar aqui, a soma é sum is, vírgula, se você estivesse trabalhando com varargs, era só você passar os valores dessa forma, porém trabalhando com array não dá, então trabalhando com array teria que ser dessa forma, bom, para você trabalhar com o rest parameter, é só você colocar aqui, antes do nome, do v2 aqui, pontinho, 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 são três pontos e você criou o rest parameter, vamos executar, enter, então a soma é 12, bom, eu acredito que esses são todos os tipos que e pelo menos de acordo com a documentação lá do typescript nós temos, então agora que nós já sabemos os tipos, nós podemos partir para coisas mais interessantes, então eu vejo vocês na próxima aula, era só isso, até mais. Música 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 Música